Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim responder mais uma tag pra vocês e a tag de hoje se chama Apenas Uma Palavra. Eu achei muito interessante essa tag, eu só não sei se eu vou conseguir responder as perguntas em apenas uma palavra, porque você sabe que eu falo muito, mas eu vou tentar e eu já vou começar logo pra esse vídeo não ficar longo e o Zeus tá latindo, então o Zeus vai latir, né? Porque não tem como. Onde está seu celular? Mão. Seu parceiro? Vinícius, marido? Meu marido, chama Vinícius. Seu cabelo? Meu cabelo, eu tô enjoada do meu cabelo, gente, a vida inteira que esse cabelo... Enjoada? Eu tô enjoada do meu cabelo. Sua mãe? Minha mãe é meu tudo, é minha rainha, é minha base, é minha vida, é meu orgulho, é meu troféu, é meu maior tesouro. Minha mãezinha. Seu pai? Seu objeto preferido? Celular. Gente, eu sou oficiada em celular. Seu sonho na noite passada? Não me lembro, eu sonhei, mas eu não sei com o que eu sonhei, porque eu não lembro. Sua bebida predileta? Champanhe. Eu amo champanhe. O carro dos seus sonhos? Evoque. Eu amo aquele carro. Evoque. O quarto onde você está agora, neste momento? Meu quarto de filmagem? Meu cantinho de maquiagem? Ah, pode ser se você tá bagunçado ou não. Não, tá super organizado. Eu sou maníaca com organização e limpeza. Seu ex? Meu ex? Sei lá. Passado. Como que eu vou saber do meu ex? Ex é ex. Pra frente é que se anda. Passado. Seu medo? Meu medo é de perder minha mãe. Eu morro de medo de perder minha mãe. Chega até... É esse medo. O que você deseja ser em 10 anos? Feliz. Ser feliz. Se a pessoa é feliz, ela consegue atrair tudo de bom pra vida dela, tudo flui. As coisas fluem. Essa que é a verdade. Uma pessoa feliz... As coisas na vida de uma pessoa feliz flui. Com quem você passou a noite passada? Com meu marido? O que você não é? Falsa e mentirosa. Eu não sou. Eu já perdi até amigo, por ser muito verdadeira. O que você fez por último? Gravei um outro vídeo da tag Viciada em Sapatos. O que você está usando? Eu estou usando calça, cinto, estou usando até um salto, blusa e colete e o yu que está bem aqui atrás de mim espirrando. Livro predileto. Laços eternos e a parisiense. Eu me assustou. 19. A última coisa que você comeu? Eu almocei. Hoje eu almocei tarde. Eu almocei, era quase 3 horas. E agora são 6h03. E eu almocei. Sua vida. A minha vida... Minha vida... Minha vida é muito boa, gente. Minha vida é perfeita. Eu tenho saúde. Eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu roando, não desmerecendo quem tem algum tipo de deficiência, mas eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu falo, eu sou perfeita. Deus me fez perfeita. E a minha vida é perfeita. Só por ter... Só por estar viva, por ter os meus sentidos, eu tenho uma vida perfeita. Graças a Deus a minha vida é perfeita. Seu humor. Mais instável do que as fases da lua, gente. Eu sou muito instável. Nossa, muito instável. Ainda mais tipo quando eu tô naquele período da TPM. Puts. Seus amigos. Pouquíssimos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Porque os meus amigos, se eles não forem sinceros e verdadeiros, não servem pra ser meus amigos. Porque eu me dou demais pros meus amigos. Então, as pessoas hoje em dia, elas são egoístas, elas são falsas, mentirosas. E elas só chegam perto de você pra tirar proveito de alguma coisa. E a amizade assim pra mim realmente não me interessa. Em que você está pensando neste momento? Hoje é sexta. Eu tô pensando em que que eu vou fazer pra mim e pro meu marido hoje à noite. Romântico, né? O seu verão. Não, vinte e quatro. O que você está fazendo neste momento? Gravando vídeo pra vocês, minha gente. Seu verão. Quente, né? Porque aqui é muito quente. E... Nossa, muito quente. O que está passando na sua TV? Neste momento, minha TV está desligada. Mas, quando eu estava na sala, eu estava passando alguma coisa da sessão da tarde. Quando você sorriu pela última vez? Aqui, gravando, conversando com vocês. Por isso que eu gosto, gente. Me deixa, me faz bem. Quando você chorou pela última vez? Chorei. Eu chorei ontem de rir de um vídeo muito engraçado no YouTube que a menina está cantando e a mãe dela vem e começa a panelar nas costas dela porque ela não para de cantar porque tem uma criança dormindo. Gente, eu chorei de rir nesse vídeo. Vocês não estão entendendo. Escola. Saudade. Recordações. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu morava na cidade da minha família, ainda em Miguel Lopes. E... Saudade. Saudade. O que você está escutando neste momento? Duas coisas. O meu ventilador e o Yuki está aqui do meu lado. Ele está fazendo os barulhinhos dele. Ele está mexendo e ele está fazendo barulhinho. Atividade predileta dos finais de semana. Gente, sai para jantar, almoçar, comer. Eu amo comer. Profissão dos seus sonhos. Blogueira. Eu amo o que eu faço. Seu computador. Meu vício. Eu sou viciada no meu computador. E meu trabalho, né? Do lado de fora da sua janela é a minha garagem. A casa dos Eus. Porque os Eus ficam na garagem. Né? Cerveja. Adoro. Comida mexicana. Favorita. É a minha comida favorita. Inverno. Paixão. Amor platônico. Religião. A minha religião? Espírita. Férias. Eu acabei de vir de férias. Viajei para banho no saísse com meu marido. Então, assim, é necessário. Porque renova a alma. Em cima da sua cama. E a última pergunta. Amor. Gente, amor. Amor é o que faz a vida ter sentido, né? Para mim. Amor é quando eu vejo a minha mãe. Quando eu abraço a minha mãezinha. Quando eu vejo os meus irmãos. Quando os meus sobrinhos vêm e ficam assim. Titia, não vai, titia. Titia, vem cá, tia. Tia, Amanda. É quando o Yuki tá lambendo o meu pé agora. Né, filhote? Vem cá. Vem cá. Vem cá, gente. Ai, eu amo muito a minha mãe. Ó. Oi. Oi, meninas. Oi, tudo bem com vocês? Mas... Amor é isso, gente. Amor é ter quem amar. Ser amado. É um carinho de um bichinho. É família. É quem te faz bem. Quem realmente te faz bem. Quem realmente gosta de você. Quem realmente te ama. A vida sem amor não tem sentido. Aquela frase, mais amor, por favor, não é clichê. É uma realidade. O mundo precisa de mais amor. A vida precisa de mais amor. Essa aqui é a realidade. Sabe? Mas eu acho que se você tem amor pra dar, você recebe. É uma troca inconsciente. É uma troca sem cobrança. Ela flui. Entendeu? Então, eu acho que é isso. O amor é isso. São detalhes da vida. E são... Você tem amor de tantas pessoas. Amor de vocês, leitoras, nos comentários comigo. Então, são várias formas de amor. Mas o mundo precisa de mais amor. Então, é isso. Só essa última pergunta que eu não consegui responder com apenas uma palavra, né? E acho que nem as outras. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se você gostou, clica no joinha. E aí, se você não é inscrito no meu canal, o botãozinho tá bem aqui abaixo, tá bom? Então, vamos falar tchau, Bilk. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.